Eu sou Felipe Moniz, sou do atletismo, corro 100, 200, 400 metros e revisamento 4%. Eu estudava numa escola no Rio de Janeiro chamado Instituto Benjamin Constant e lá eu conheci todas as modalidades como futebol, gol, gol, jogador e o atletismo. E aí um colega me chamou, você gosta de correr, vamos para uma competição semana que vem que é classificatório brasileiro. Aí eu vi ali a oportunidade de começar no atletismo, porque eu tinha vergonha de ir lá no treino do atletismo. Eram as pessoas que eu não costumava andar muito. E aí aquela competição para cá começou toda a minha história do atletismo. Na primeira competição eu ganhei bronze nos 100 metros e prata no revezamento. Aí dali eu não parei. Em dois anos eu cheguei à seleção e aí a minha história na seleção relacionou muito de lesões, né? Mas também deu para fisgar algumas medalhas importantes em competições internacionais. E aí eu fui prata no revezamento, 100 metros. No Rio de Janeiro, no Panamericano, no bronze, nos 200 metros. Fui para a Paralimpíada de pequeno, é isso. Não foi legal, por pesões. No revezamento eu fui também para Guadalajara, o banco de Guadalajara. E aí me machuquei na final também. Em 2012, foi o auge. Fiquei com o ouro nos 200 metros. E aí o mundial em 2013, prata nos 100 metros. E agora no Parapã de Toronto, semana passada. O ouro nos 400 metros. O ouro no revezamento, 4 por 100. E prata nos 200 metros. E agora eu estou treinando aí para o mundial que vai ser em outubro, na cidade de Torra, no Catar. E o objetivo maior é Rio 2016, para a limpeza de 2016. Onde espero fazer uma festa bem bonita, uma festa para a família, para os amigos. Então competir em casa é muito bom. E eu quero provar nessa experiência de novo e, se Deus quiser, mais medalhas de ouro para o Brasil.